Dizer que vai embora Cansei dessa conversa, deixei desse seu jogo O que causou pra mim, eu te desejo em dobro Agora é tarde pra voltar atrás Não adianta mais chorar e fazer drama Não vai mais ter o nosso amor em sua cama O tempo passa e a catraca seletiva Vai, vai, vai Não adianta mais chorar e fazer drama Não vai mais ter o nosso amor em sua cama O tempo passa e a catraca seletiva Vai, vai, vai O mundo gira Dizer que vai embora Isso já não me assusta Encher de mil defeitos Provar que só me usa Se abandonar a minha vida Pensar que vou morrer Cansei dessa conversa, deixei desse seu jogo O que causou pra mim, eu te desejo em dobro Agora é tarde pra voltar atrás Não adianta mais chorar e fazer drama Não vai mais ter o nosso amor em sua cama O tempo passa e a catraca seletiva Vai, vai, vai O mundo gira Não adianta mais chorar e fazer drama Não vai mais ter o nosso amor em sua cama O tempo passa e a catraca seletiva Vai, vai, vai O mundo gira Não adianta mais chorar e fazer drama O mundo gira Não vai mais ter o nosso amor em sua cama O tempo passa e a catraca seletiva Vai, vai, vai Não adianta mais chorar e fazer drama Não vai mais ter o nosso amor em sua cama O tempo passa e a catraca seletiva Vai, vai, vai O mundo gira Boa noite, moçada! Satisfação imensa a gente estar aqui com vocês Pra gente é uma comemoração De gravação de um DVD inédito Praticamente inédito A gente conta com todos vocês Pessoal do Brasil inteiro Curtindo o Guilherme de Santiago Mais uma vez um trabalho excepcional Que a gente acredita muito Obrigado a presença de todos Tenha um bom show Curta bastante Beijo! Isso aí, meu irmão Sem dúvida nenhuma Falo o que o Santiago disse assim embaixo Obrigado mesmo pela presença de todos Satisfação de estar aqui gravando esse DVD com vocês É muito especial Mais um trabalho Mais uma experiência De tudo que a gente ouve Quando a gente procura escolher canções Pensando em vocês Pensando na história de vida de vocês A gente acaba se emocionando E viajando, né? Então isso tudo que está sendo feito aqui É pra vocês e por vocês Obrigado, boa noite Sejam bem-vindos Aplausos 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 Obrigado.